Alguma coisa que você espalha, vai. Você vai fazer, você vai fazer, tudo que você se dá, tudo que você se dá. Bate com a minha, bate, bate com a minha, bate. Assim, 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 assim. Você vai fazer, você vai fazer Assim, 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 assim Mexe a cabecinha, mexe, mexe a cabecinha, mexe Assim, 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 assim Você vai fazer, você vai fazer Tudo que você estudar, você vai estudar É... Mexe a cabecinha, mexe, mexe a cabecinha, mexe Assim, 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 assim Agora mais uma Você vai fazer, você vai fazer Tudo que você estudar Bate pra mim e abate, bate pra mim e abate Assim, 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 assim assim, você vai fazer, você vai fazer, tu quer estudar, tu quer estudar, bate pra mim, vai ser só uma, que eu esqueci, que é, que, qual que eu fiz, vai?